Ha ha, aí moleque, gostou da carreta né? Tira o olho, vai, vai, sente a pressão, agora eu quero ver Aí, cortei as molas, rebaixei e joguei no chão Nitro, nós, DJ, Thiago, Mag, Maverick aspirado, Civic, Nitro 300 HP, se roncar vai 2 litros, motor injetado, disco nas 4 rodas, câmbio com dente reto Põe na pista que é foda, fusca tubo, que absurdo, de vagabundo De 0 a 400 metros, faz em 10 segundos Astra, Celta, Corsa, Gol, banco de couro, recaro, DVD, Neon Alte a 3, em 5 segundos, ponto 6, se liga, o nitro vai dar dó, faz em 3 Isso filme de G5, aqui ninguém me vê, não paro no sinal, não, não olho pra você 2.4, o rock é alto, nem sinto toque, mag tá no som, rap, hip, hop